No último domingo, Salvador voltava de moto de uma fazenda em Planaltina de Goiás quando foi atingido por um carro. De repente, o cidadão invadiu, entrou a pista de uma vez e acabamos colidindo. Felizmente, eu não me lembro de nada. Ele quebrou a canela e passou por cirurgia. A mulher dele, que estava na garupa, também machucou bastante. A moto ficou assim. Salvador não se lembra do momento do acidente. Quando acordou, já estava no Hospital de Urgências de Goiânia. Um amigo que passava bem na hora foi quem pediu socorro. Foi ele também quem contou que o motorista que causou o acidente estava embriagado e mal conseguia sair de dentro do carro. O carro disse que estava fedendo puro álcool. A situação dele foi direto para o presídio. No ano passado, 5.361 pessoas vítimas de acidentes foram atendidas no Hugo. De janeiro a março desse ano, foram 1.227. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, de 2016 a 2019, foram gastos mais de 25 milhões de reais com a recuperação de pacientes acidentados no estado. Grande parte desses acidentes aconteceu depois que alguém ingeriu bebida alcoólica e decidiu dirigir. O que nós, cirurgiões do trauma, percebemos no atendimento do dia a dia? É que as pessoas que ingerem bebida alcoólica, em geral, elas se envolvem em acidentes de gravidade maior. Então, eles deixam de tomar as medidas necessárias que nós habitualmente tomamos, como o cinto de segurança, e por isso são ejetados do veículo, por isso colidem contra a parabrisa, contra o volante. O novo Código de Trânsito Brasileiro foi criado em 1997, mas mesmo antes disso, já era proibido dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. A lei seca, que entrou em vigor em 2008, reduziu a tolerância para a quantidade de álcool no organismo. Mas quem ainda insiste em pegar a direção embriagado pode se envolver em acidentes. Alguns desses acidentes são tão graves que podem tirar a vida até mesmo do condutor. Da criação da lei até o ano passado, foram mais de 1 milhão e 700 mil atuações registradas em todo o país. Parte delas vem da Polícia Rodoviária Federal. A cada 47 testes de etilometria realizados pela PRF, um condutor é flagrado dirigindo embriagado. Só no ano passado, aqui em Goiás, foram registrados 35.846 autos de infração e 5.593 pessoas foram presas por esse motivo. De janeiro até a segunda semana de junho, já foram 123 prisões. Especialmente nos feriados e nas festas maiores, nas festas mais importantes, a polícia intensifica o seu policiamento para coibir essa prática que tem muito a ver com a nossa cultura do álcool. Muitas pessoas, muitas famílias ainda se embriagam e vão para casa embriagado dirigindo veículo automotor, colocando em risco seus filhos, suas esposas. Em 2017, o Detran Goiás autuou mais de 17 mil condutores que dirigiam embriagados. 3 mil foram presos. Em 2018, foram 12.500 autuações com 3.500 prisões. Nesse ano, já foram 1.200 autuações e 21 prisões. A legislação ficou mais rigorosa. Um estudo do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro mostrou que em oito anos, a lei seca evitou a morte de 41 mil pessoas. As consequências de dirigir embriagado também pesam no bolso. O valor da multa é alto, quase 3 mil reais. A pessoa ainda vai responder um processo criminal se for presa, vai ter que pagar advogado, vai pagar a fiança, que varia de acordo com o valor do veículo. Além disso, em 2018, uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro definiu que o motorista que dirige bêbado e causa acidente com vítima fatal deve ser indiciado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena varia de 5 a 8 anos de prisão. Se o acidente deixar a vítima com lesões graves ou gravíssimas, a condenação é de 2 a 5 anos de prisão. Em nenhum dos casos é possível pagar fiança. Para configurar crime, não é preciso nem mesmo confirmar a quantidade mínima de álcool no organismo. Basta o condutor apresentar sinais de embriaguez. Não existe isso de acostumado a beber. Realmente existe uma certa tolerância para a embriaguez, mas não significa que ele não tenha esse sensório alterado. Salvador, que ainda se recupera do acidente causado por um motorista embriagado, confessa que já foi imprudente. Já dirigi bêbado, né? Infelizmente nunca causei acidente, mas a sua visão é totalmente diferente. O seu raciocínio, você acha que é tão rápido, mas ele é lento. Agora tem consciência de que bebida e direção definitivamente não combinam. A gente tem que pensar em quando está bom, porque depois que você bebe uma, duas, aí você acha que está liberado, mas na verdade não é assim. É uma questão de consciência mesmo. Com 100%. Tem que ter consciência e responsabilidade, porque quem dirige não pode beber. Obrigado. Obrigado.